Bom dia senhoras e senhores, bem-vindo ao canal Modos e Marca. Novidade você vê primeiro aqui. Estamos trazendo a marca Pai Dian e o scooter elétrico Pai. Coloca a imagem aí produção. Esses scooters são novos. Lançamento, o preço do Pro é 27.800 Yen, do S 20.800 Yen. A tecnologia embarcada nesses scooters começa com tecnologia financeira, tecnologia de motor, tecnologia de bateria, tecnologia de gerenciamento de percurso com um aplicativo chamado Adas. Aí estão os motores. O primeiro motor é um elétrico de fluxo axial, usado também pela Mercedes-Benz no esportivo. O do meio é um elétrico que é colocado lateralmente. E vamos começar a falar os dados do motor híbrido. Um motor que desperta 20,3 cv, 36 Nm, velocidade máxima de 110 km por hora, faz de 0 a 50 em 2,5 segundos e um alcance estimado de 300 a 500 km. Vamos começar a mostrar as baterias de um de lítio e um de sódio sólidas. Aí estão elas. Bateria de 72 V, 32 Ah. O fato de serem sólidas permite um carregamento mais rápido, evita superaquecimento e maior ciclagem, quantidade de vezes que podem ser carregadas. Vamos mostrar uma linha de acessórios. Vamos começar pelo óculos que podem ser espelhados os dados do painel TFT e nas lentes do óculos via Bluetooth. Não há necessidade de fios para ter acesso aos dados. O capacete tem as mesmas funções do óculos, mas tanto o capacete quanto o óculos são vendidos como acessórios. O óculos não é prioridade da PAI, simplesmente porque a BMW também havia lançado um óculos com espelhamento. Aí estão os capacetes. Muito bonitos mesmo. Vamos falar do principal financiador desse projeto. É a Lenovo, uma empresa de computador que é o patrocinador master da Ducati. Se o pessoal se lembra, o grafismo da Ducati é Lenovo. Aí está o aplicativo ADAS. Gerenciamento frontal anti-colisão, mudança de faixa, atropelamento de pé-treste. Lateral, ponto cego, traseiro ponto cego. Aí está a primeira tecnologia financeira. Aluguel do scooter por 13.800 Uiã. Dispensa manutenção, porque ele está na garantia. Elimina a absolescência e você ainda pode abater o aluguel pago no imposto de renda. Pelo menos no Brasil. Tanto faz pessoa física e pessoa jurídica. Muita tecnologia embarcada. Scooter full LED, seta, farol e DRL em LED. Rodas de liga LED. Suspensão dianteira seriana. Traseira, dois amortecedores convencionais. Aí estão. O scooter tem TCS, ABS, gerenciamento de assistência de subida, descida e todo aquele repleto tecnologia que eu falei. Aí está o frontal do scooter. Muito bonito. E ele também, com o fato de espelhar, ele pode ser gerenciado pelo site GPT. Aí estão o aluguéis da bateria. Você não precisa carregar. Você troca mensal por 12 Uiã, anual por 128 Uiã e a terceira bateria é uma bateria mais possante. Aí está o preço de exportação para a Europa. O S, 4.999 euro. O Pro, 5.699 euro. E eu vou fazer aqueles pedidinhos de sempre. Deixar um like, deixar um comentário, se inscrever no canal e de coração. Obrigado por assistir os nossos vídeos.